Música 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 Mas não tem a melhor E agora eu vou colocar a mão mais pra frente Opa O treino já começou para entrar aqui mesmo ou foi só hoje? Eu nem quero ver. Eu quero ver. E aí galera, hoje a gente vai no Zig Zag treinar. E ela veio de novo, né? O pessoal aqui, eu já machuquei a canela. Vou começar com as passadas aí, vou gravar agora. Beleza. O pessoal aqui, eu vou gravar agora. Para ver um casamento aqui, vou treinar para ver um casamento, olha. Pô, quando a barba vem parcelada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.